E aí Viemos provar o sanduíche que o Brams deixou aqui pro Henri Foi ele que deixou no forno A gente vê muito nos filmes que o pessoal americano aí adora comer sanduíche de pasta de amendoim com geleia Então nós vamos provar e ver se é essa coisa toda mesmo, né? Agora a gente vai ver se o negócio é gostoso até o momento Pra fazer esse sanduíche só precisa de pasta de amendoim de geleia e duas fatias de pão Só passar uma camadinha bem fina da pasta de amendoim e do outro lado uma camadinha bem fina da geleia E juntar os dois e tá pronto Pega a sua metade Não é ruim Ô gente, eu jurava que eu ia falar que esse trem é horroroso de um Aquela coisa, nossa, que maravilha Coisa mais gostosa do mundo Mas realmente é gostoso É uma coisa que eu até faria em outro momento pra comer de novo Eu achei que nem ia combinar que é amendoim com pasta de amendoim com geleia Pasta de amendoim, é Vamos te mostrar De 10 a 10, quanto você dá? 8 8? Hum Esperava muito, muito, muito menos Não é uma coisa maravilhosa Mas eu esperava muito menos Hoje eu vou dar uns 7,5, na verdade, porque meus critérios são mais duros, né? Não é ruim Ficou com curiosidade de provar? Arruma uma pasta de amendoim e uma geleia Pega um pouquinho de forma e depois você me conta o que você achou Tchau Tchau